É isso mesmo, Chicão, o fato aconteceu na cidade de Ministra Andreasa, cidade esta vizinha a Cacual, mais precisamente na linha 4 do Chicão, naquela localidade. Um homem que é amigo da família acabou surtando e invadindo a residência e agredindo uma senhora de 61 anos. Além das agressões, ele ainda rasgou as vestes da idosa e também as vestes íntimas e acabou realizando atos obscenos na frente de todas as pessoas que ali estavam. A polícia militar foi acionada, esteve no local e conduziu o suspeito até a delegacia de polícia civil, onde foi registrada a ocorrência. A idosa de 61 anos, após todo esse constrangimento, foi trazida ao município de Cacual, onde realizou exames de corpo de delito e, posteriormente, voltou à cidade de origem. A polícia agora instaura um inquérito para saber o que realmente aconteceu e apurar de perto essa situação que aconteceu naquela localidade. Nos últimos dias, fatos como esse têm acontecido no estado de Rondônia e a polícia tem trabalhado imediatamente para elucidar situações como essa. As imagens são de Lucas Figueiredo e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.